Vamos conversar com Henrique Naufel, ele é secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, importante município ali da região do Alto Tietê. Quem vai para o litoral norte de São Paulo sempre passa por Mogi das Cruzes. Vamos falar então sobre o novo protocolo de atendimento à Covid-19 neste município, Keiti. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, bom dia a todos. Secretário, para começar o nosso bate-papo, desde já agradecendo a sua gentileza em atender ao nosso convite, há uma orientação no município para que as UPAs 24 Horas e também as Unidades Básicas de Saúde realizem o encaminhamento dos pacientes suspeitos de Covid-19 diretamente para o Hospital de Mogi. Tão logo surjam os primeiros sintomas. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é o objetivo dessa ação. Nós aprendemos com essa doença desde o início. Eu digo que a gente está aprendendo a dirigir com o carro andando. E o que nós vimos aqui é, nós tivemos, realizamos o Hospital Municipal, um hospital exclusivamente Covid. E o que fizemos? Toda a rede básica é referenciada a ele ou ao outro hospital de suporte, que é o Luzia de Pinho Mello. Esse Hospital Municipal, que é um aparelho próprio da Prefeitura, sendo exclusivamente Covid, a gente tem um controle muito grande de todos os casos. Hoje nós temos 44 leitos de UTI lá, 35 de enfermaria, sendo que 10 leitos foram graças aos ventiladores que vieram do Estado. E ali, por ser de referência, a gente tem como saber esses pacientes que chegam, de onde chegam e qual o fim. O índice de letalidade dos pacientes que vêm de ambulância e o índice de letalidade dos pacientes que vêm por conta própria ou referenciados das unidades básicas ou UPAs é bem menor. Os que vêm por conta própria ou referenciados das UPAs e UBS, nós temos uma letalidade de menos da metade daqueles que vêm por ambulância ou por outros meios de outros municípios. E vimos que muitos pacientes que chegam a nós, ao fazer a tomografia, eles já têm uma alteração muito importante, mesmo que fisicamente estejam muito bem. E isso já dá um sinal de alerta. Então, por conta disso, nós fizemos já há um mês a recomendação que os casos fossem encaminhados para lá, desde que seguindo o protocolo. E o quanto mais precocemente possível, aquela história do fique em casa, só vá ao serviço de saúde, se você estiver doente ou com falta de ar, foi modificado para venha nos procurar, se você tiver em dúvida, que a gente vai saber dizer para você se você pode ficar em casa. Quer dizer, nós alteramos o fluxo, vamos dizer assim. Certo. Secretário, por que então, nesse momento, essa mudança de protocolo? Quer dizer, houve um aumento no número de casos, por isso vocês decidiram tomar esse tipo de medida nesse momento? Não, a preocupação estava realmente na letalidade. A gente quer tratar precocemente para poder tratar melhor, tendo mais precoce a necessidade de oxigênio-terapia ou algum medicamento introduzido numa fase inicial da doença, você tem uma evolução muito melhor. Então, é isso. É tratar mais precocemente aos pacientes e diagnosticar mais. Certo. E, secretário, qual tem sido o resultado até aqui, né, desse novo protocolo de atendimento? Quer dizer, através dos resultados, esse é o caminho realmente? Esse é o melhor protocolo para esse momento? É, com o hospital de campanha aberto e com o hospital municipal de referência, que é onde temos 42 equipamentos nossos próprios. O hospital municipal que já existia, que este virou exclusivamente COVID, e nós abrimos, paralelamente, o hospital municipal de campanha, com 200 leitos para os quadros estáveis e que tenham alta do hospital municipal da UTI e da semi-intensiva. Com isso, a gente consegue atender mais e melhor. Então, a necessidade da população, e nós alertamos já de um mês para cá, que nos procure precocemente que a gente, do ponto de vista médico, vai saber dizer realmente quem pode ficar em casa ou não. Isso fez com que caísse muito. Aumentou a taxa de internação, mas diminuiu a letalidade a mais da metade. Perfeito. Secretário, nós estamos abordando todas as temáticas envolvendo a pandemia do novo coronavírus, especialmente aqui no estado de São Paulo, e a gente tem conversado muito com os secretários de saúde e também com outras lideranças estaduais para falar sobre a reabertura econômica. E alguns municípios estão muito convictos de que a melhor saída é a reabertura econômica, respeitando, claro, os protocolos de saúde e os protocolos sanitários. Mas existem alas, especialmente da área de saúde, que defendem que o isolamento deveria permanecer. Inclusive, alguns chegam a comentar a falta do lockdown, um fechamento mais rigoroso. Eu gostaria de escutar do senhor que a avaliação o senhor faz deste momento, desse processo de reabertura em que estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, e especialmente no município de Mogi das Cruzes, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise, uma leitura da situação atual. Por gentileza. Bem, desde o início, eu assumi a secretaria exatamente no dia 10 de março. No dia 11, foi constatada a pandemia mundialmente, né? E então eu já entrei no olho do furacão, por assim dizer. Desde o início, eu dizia que São Paulo era o Wuhan do Brasil, a cidade de Wuhan do Brasil. E nós temos tido reflexo disso tudo na frente mais precocemente do resto do país. Eu acho que o pior, o momento mais crítico da cidade de São Paulo já passou, ou estamos terminando, e a grande São Paulo está passando e dentro deve estará saindo. Eu acredito pelos números que nós temos para o fim de junho, a gente já vai estar bem próximo do momento anterior ou do início da pandemia. Quer dizer, estaremos em queda. Eu acho um pouco precoce para abrirmos aqui. Pelo fazeamento do Estado, desde que eles lançaram, nós em Mogi das Cruzes estávamos laranja. Mas entendo que o Estado tenha feito isso pelo Condemate mesmo, pelas cidades altas do Tietê, e pegando sempre pela média menor. Por isso que toda a grande São Paulo estaria vermelha. O município de Mogi está laranja desde o início do fazeamento. Entendo que o distanciamento social é fundamental, porque o número de leitos que nós temos é para uma curva achatada, e isso que temos conseguido. Se sair todo mundo à rua de uma vez, pode ser que venha uma segunda onda, que, como disse desde o início, todos os epidemiologistas erraram. Agora, pela curva de mortes, nós estamos no pico da doença agora em Mogi das Cruzes, e acho que mais uma ou duas semanas, isso ainda permanecerá para depois haver uma queda. Então, acho que prudência agora é a palavra. Essa semana será muito importante para a gente ver essa tendência. Os números deste fim de semana foram bons em relação aos anteriores. Parece que nós estamos realmente no platô, e daí a gente espera que comece a declinar. Com isso, talvez a gente possa realmente fazer uma flexibilização. Já experimentamos isolamento social muito baixo, deu 43% este fim de semana. Isso é preocupante, porque o reflexo vem sempre duas semanas à frente. Portanto, a prudência nessa semana e na semana que vem, eu acho que é a palavra. Vamos analisar os números, a relação de pacientes internados e óbitos. Números de casos nem tanto, porque falta teste para a gente fazer o de todo mundo, mas principalmente os pacientes internados e óbitos têm norteado as nossas condutas. Continuamos, quando foi lançado, a semana passada, continuamos um fazeamento no laranja. Eu acho que nesse momento nós chegamos no pico, espero que seja daí para melhor. Dentro de, não sei a semana que vem, mas dentro de 15 dias de continuar nesse ritmo, acho que poderia haver não relaxamento, mas a prudência de abertura com muita calma e com as ações da vigilância sendo aceitas. Secretário, como que estão os cuidados com os profissionais de saúde aí na cidade? Olha, desde o início eles são o nosso foco de maior interesse de mantê-los em saúde. Então, os que mais fizeram exames, os que mais foram protegidos pela Secretaria Municipal de Saúde foram realmente esses que são a porta de entrada, né? O que está aí incentando essa pandemia junto conosco. Então, eles são, por assim dizer, a joia da coroa. A gente está cuidando muito bem do pessoal. Foram os mais testados, aqueles que nós mais cuidamos. E não só aqueles ligados à Secretaria Municipal, como das outras OAS que trabalham conosco. Nós montamos aqui um comitê gestor que é composto por todos os hospitais públicos e privados. Então, todo o cuidado tem sido tomado com o pessoal da saúde em todas as áreas. Estamos conversando com o secretário de saúde do município de Mogi das Cruzes, Henrique Naufel, falando sobre o novo protocolo de atendimento à Covid-19 na cidade de Mogi das Cruzes. Secretário, nós sabemos que neste momento de pandemia do novo coronavírus, os secretários de saúde das regiões, eles têm se falado e têm conversado para trocar, naturalmente, figurinhas em torno desse objetivo que é barrar a proliferação do novo coronavírus. Nós sabemos da importância do município de Mogi das Cruzes para a região. Algumas pessoas das cidades vizinhas eventualmente acabam utilizando os equipamentos de saúde de Mogi. Que tratativas, que conversas e que reuniões têm sido feitas para trocar informações, para atender a população da região, mas também evitar sobrecarga em alguns equipamentos? Secretário? Houve muita demanda espontânea. Com isso, nós chegamos a ter aqui cerca de 40, até 44% de munícipes de outras regiões, aliás, da mesma região, mas de outros municípios, nos nossos hospitais. Nesse momento, essa taxa diminuiu, está em torno de 30%, 32%, mas ainda temos munícipes. Como eu digo, o SUS é para todos, a gente obviamente não fecha as portas. Temos tido uma ocupação de leito hospitalar que ainda dá o suporte. E, oficialmente, o que nós temos conversado é com o município de Arujá, que nos procurou, porque eles não teriam tempo de fazer um hospital de campanha nesse momento. E, se começasse agora, provavelmente terminaria o hospital após o término da pandemia. A gente tem conversado oficialmente, já tivemos reuniões na semana retrasada e passada, e essa semana deve sair alguma coisa em relação ao suporte que Mogi pode dar ao município de Arujá, agora oficialmente. Essa, oficialmente, a gente já tem feito, porque não podemos negar o atendimento ao cidadão. A nossa meta continua sendo a saúde do indivíduo, né? Perfeito, secretário. Informações importantes trazidas por Henrique Naufel, secretário de Saúde do município de Mogi das Cruzes. Agradeço demais a participação do senhor. Desejo sorte nessa caminhada contra o coronavírus. Esperamos contar com a próxima participação aqui no Jornal da Rede Aleste. Muito obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado.